Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos? Saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê? Vê o pai. Como você pode dizer, mostra-nos o pai. Você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no pai e que o pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará. Também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o pai seja glorificado no filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da... Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e... Lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Diz-se então Judas, não o escariotes, Senhor, mas porque te revelarás a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o pai, pois o pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia para que o mundo saiba que amo o pai que faço. O que meu pai me ordenou. Levantem-se, vamos nos daqui. Levantem-se, vamos lá. Levantem-se, vamos lá. Levantem-se, vamos lá.